Você que anda pela vida, mergulhada na bebida, secretária do amor. Vive fingindo alegria, mas no fundo eu já sabia, que em seu peito há desamor. Você trabalha, você batalha, mas ninguém lhe dá valor. A vida é dura, ó criatura, pra quem vive sem amor. A vida é dura, ó criatura. A vida é dura, ó criatura. A vida é dura, ó criatura.